O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1 Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, Agora, pareceu-me também a mim inconveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da orde de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas aconteçam, Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se iam de cumprir. E o povo estava esperando as Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinham tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por cinco meses, se ocultou, dizendo Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, Salve a graciada! O Senhor é contigo! Bendita és tu entre as mulheres! E vendo-o, ela turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel, a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase três meses, e depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao oitavo dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse, Não, porém será chamado João. E disseram-lhe, Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo-lhe uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo, Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo, Bendito Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Capítulo 2 E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e delitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, Não temais, porque eis a que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abri a madre será consagrado o Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse Agora Senhor despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra pois já os meus olhos viram a tua salvação a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado e uma espada traspassará também a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana filha de Fanuel da tribo de Azer Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade e era viúva de quase oitenta e quatro anos e não se afastava do templo servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia e sobrevindo na mesma hora ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ora todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa e tendo ele já doze anos subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa e regressando eles terminando aqueles dias ficou o menino Jesus em Jerusalém e não soube José nem sua mãe pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos e como não encontraram voltaram a Jerusalém em busca dele e aconteceu que passados três dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores ouvindo-os e interrogando-os e todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas e quando o viram maravilharam-se e disse-lhe sua mãe filho por que fizeste assim para conosco eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos e eles disse por que é que me procuráveis não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai e eles não compreenderam as palavras que eles diziam e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens capítulo 3 e no ano 15 do império de Tibério César sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tretarca de Abilene sendo Anás e Caifás sumo sacerdote veio no deserto a palavra de Deus a João filho de Zacarias e e percorreu toda terra ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías que diz vós vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro e o que é tortuoso se endireitará e os caminhos de escabrosos se aplanarão e toda carne verá a salvação de Deus dizia pois João a multidão que saía para ser batizada por ele raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir produzi pois frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos temos a Abraão por pai porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão e também já está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo e a multidão o interrogava dizendo que faremos pois e respondendo ele disse-lhes quem tiver duas túnicas reparta com o que não tem e quem tiver alimentos faça da mesma maneira e chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe mestre que devemos fazer e ele lhes disse não peçais mais do que o que vos está ordenado e uns soldados o interrogaram dizendo e nós que faremos e ele lhes disse a ninguém trateis mal nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo e estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo respondeu João a todos dizendo eu na verdade batizo-vos com água mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo ele tem a pá na sua mão e limpará sua eira e a juntará o trigo no seu celeiro mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga assim também admoestando muitas outras coisas anunciava o evangelho ao povo sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias mulher de seu irmão Felipe e por todas as maldades que Herodes tinha feito acrescentou a todas as outras ainda esta a de encerrar João no cárcere e aconteceu que como todo o povo se batizava sendo batizado também Jesus orando ele o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia tu és o meu filho amado em ti me compraso e este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos sendo como se cuidava filho de José e José de Eli e Eli de Matã e Matã de Levi e Levi de Melqui e Melqui de Janai e Janai de José e José de Matatias e Matatias de Amós e Amós de Naum e Naum de Esli e Esli de Nagai e Nagai de Maate e Maate de Matatias e Matatias de Semei e Semei de José e José de Jodá e Jodá de Joanã e Joanã de Rezá e Rezá de Zorobabel e Zorobabel de Salatiel e Salatiel de Neri e Neri de Melqui e Melqui de Ad e Ad de Cozã e Cozã de Elmadan e Elmadan de Er e Er de Josué e Josué de Eliezer e Eliezer de Jorim e Jorim de Matã e Matã de Levi e Levi de Simeão e Simeão de Judá e Judá de José e José de Jonã e Jonã de Eliakim e Eliakim de Meleá e Meleá de Mená e Mená de Matatá e Matatá de Natan e Natan de Davi e Davi de Gessé e Gessé de Obed e Obed de Boás e Boás de Salá e Salá de Naasson e Naasson de Aminadab e Aminadab de Arão e Arão de Esrom e Esrom de Pérez e Pérez de Judá e Judá de Jacó e Jacó de Isaac e Isaac de Abraão e Abraão de Terá e Terá de Nacor e Nacor de Seruque e Seruque de Hagau e Hagau de Falec e Falec de Eber e Eber de Salá e Salá de Cainã e Cainã de Arfachade e Arfachade de Sem e Sem de Noé e Noé de Lameque e Lameque de Matusalém e Matusalém de Enoque e Enoque de Jarete e Jarete de Maleleel e Maleleel de Cainã e Cainã de Enos e Enos de Sete e Sete de Adão e Adão de Deus Capítulo 4 E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto e quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado eles finalmente teve fome e disse-lhe o diabo se tu és o Filho de Deus dize a esta pedra que se transforme em pão e Jesus lhe respondeu dizendo está escrito que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra de Deus e o diabo levando-o a um alto monte mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero portanto se tu me adorares tudo será teu e Jesus respondendo disse-lhe vai-te para trás de mim Satanás porque está escrito adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe se tu és o Filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham as mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra e Jesus respondendo disse-lhe dito está não tentarás ao Senhor teu Deus e acabando o diabo toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado e chegando a Nazaré onde fora criado entrou num dia de sábado segundo seu costume na sinagoga e levantou-se para ler e foi lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos a pôr em liberdade os oprimidos a anunciar o ano aceitável do Senhor e cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele então começou a dizer-lhes hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiam da sua boca e diziam não é este o filho de José e ele lhes disse sem dúvida me direis este provérbio médico cura-te a ti mesmo faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum e disse em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias quando o céu se cerrou por três anos e seis meses de sorte que em toda a terra houve grande fome e a nenhuma delas foi enviada Elias senão a sarepta de Sidon a uma mulher viúva e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio e todos na sinagoga ouvindo estas palavras se encheram de ira e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem ele porém passando pelo meio deles retirou-se e desceu a Cafarnaum cidade da Galiléia e os ensinava nos sábados e admirava sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz dizendo ah que temos nós contigo Jesus Nazareno viesse a destruir-nos pensei que és o santo de Deus e Jesus o repreendeu dizendo cala-te e sai dele e o demônio lançando-o por terra no meio do povo saiu dele sem lhe fazer mal e veio espanto sobre todos e falavam uns com os outros dizendo que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e ele sai e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca ora levantando-se Jesus da sinagoga entrou em casa de Simão e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre e rogaram-lhe por ela e inclinando-se para ela repreendeu a febre e esta a deixou e ela levantando-se logo servia-os e ao pôr do sol todos os que tinham enfermos de várias doenças nos traziam e pondo as mãos sobre cada um deles os curava e também de muitos saiam demônios clamando e dizendo tu és o Cristo o Filho de Deus e ele repreendendo-os não os deixava falar pois sabiam que ele era o Cristo e sendo já dia saiu e foi para um lugar deserto e a multidão o procurava e chegou junto dele e o detinha para que não se ausentasse deles ele porém lhes disse também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus porque para isso fui enviado e pregava nas sinagogas da Galiléia capítulo 5 e aconteceu que apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores havendo descido deles estavam lavando as redes e entrando num dos barcos que eram de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se ensinava do barco a multidão e quando acabou de falar disse a Simão faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar e respondendo Simão disse-lhe mestre havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos mas sobre a tua palavra lançarei a rede e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se lhes a rede e fizeram sinal aos companheiros que estavam num outro barco para que os fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique e vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor ausenta-te de mim que sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixes que havia feito e digo ao modo também de Tiago e João filho de Zebedeu que eram companheiro de Simão e disse Jesus a Simão não temas de agora em diante serás pescador de homens e levando os barcos para a terra deixaram tudo e o seguiram e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades eis que um homem cheio de lepra vendo a Jesus prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo Senhor se quiseres bem pode limpar-me e ele estendendo a mão tocou-lhe dizendo quero se limpo e logo a lepra desapareceu dele e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse mas vai disse mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho a sua fama porém se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades ele porém retirava-se para os desertos e ali orava e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da galiléia e da judéia e de jerusalém e o poder do senhor estava ali para os curar e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de jesus e vendo ele a fé deles disse-lhe homem os teus pecados te são perdoados e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar dizendo quem é este que diz blasfêmias quem pode perdoar pecados se não só deus jesus porém conhecendo seus pensamentos respondeu e disse-lhes que arrazoais em vossos corações qual é mais fácil dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda ora para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados disse ao paralítico a ti te digo levanta-te toma tua cama e vai para tua casa e levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado foi para sua casa glorificando a deus e todos ficaram maravilhados e glorificaram a deus e ficaram cheios de temor dizendo hoje vimos prodígios e depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe segue-me e ele deixando tudo levantou-se e o seguiu e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos dizendo por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores e Jesus respondendo disse-lhes não necessitam de médico os que estão sãos mas sim os que estão enfermos eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento disseram-lhe então eles por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como também os dos fariseus mas os teus comem e bebem e ele lhes disse podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles dias virão porém em que o esposo lhes será tirado e então naqueles dias jejuarão e disse-lhes também uma parábola ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha pois romperá nova e o remendo não condiz com a velha e ninguém deita vinho novo em odres velhos de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se ao vinho e os odres se estragarão mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos e ambos juntamente são conservados e ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo porque diz melhor é o velho capítulo 6 e aconteceu que no segundo sábado após o primeiro ele passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos as comiam e alguns dos fariseus lhes disseram por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados e Jesus respondendo lhes disse nunca lestes o que fez Davi quando teve fome ele e os que com ele estavam como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes e dizia-lhes o filho do homem é senhor até do sábado e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada e os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado para acharem de que o acusar mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada levanta-te e fica em pé no meio e levantando-se ele ficou em pé então Jesus lhes disse uma coisa vusei de perguntar é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal salvar a vida ou matar e olhando para todos em redor disse ao homem estende a tua mão e ele assim o fez e a mão lhe foi restituída sã como a outra e ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus e quando já era dia chamou assim os seus discípulos e escolheu doze deles a quem também deu o nome de apóstolos Simão ao qual também chamou Pedro e André seu irmão Tiago e João Felipe e Bartolomeu Mateus e Tomé Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelote e Judas irmão de Tiago e Judas escariotes que foi o traidor e descendo com eles parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidon os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados e toda a multidão procurava tocar-lhe porque saía dele poder e curava todos e levantando-lhe os olhos para os seus discípulos dizia bem-aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis fartos bem-aventurados vós que agora chorais porque há vez de rir bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem folgai nesse dia exultai porque eis que é grande o vosso galardão no céu pois assim faziam seus pais aos profetas mas ai de vós ricos porque já tendes a vossa consolação ai de vós os que estáis fartos porque tereis fome ai de vós os que agora rides porque vos lamentareis e chorareis ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem porque assim faziam seus pais aos falsos profetas mas a vós que isto ouvis digo amai a vossos inimigos fazer bem aos que vos odeiam bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam ao que te ferir numa face oferece-lhe também a outra e ao que te houver tirado a capa nem a túnica recusas e dá a qualquer que te pedi e ao que tomar o que é teu não lhe tornes a pedir e como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira lhes fazeis vós também e se amardes aos que vos amam que recompensa tereis também os pecadores amam aos que os amam e se fizerdes bem aos que vos fazem bem que recompensa tereis também os pecadores fazem o mesmo e se emprestardes a aqueles de quem esperais tornar a receber que recompensa tereis também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto amai pois a vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão e sereis filhos do altíssimo porque ele é benigno até para com os ingratos e maus se depois misericordiosos como também vosso pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados soltai e soltar vos dá e ser vos adado boa medida recalcada sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo e dizia lhes uma parábola pode porventura o cego guiar o cego não cairão ambos na cova o discípulo não é superior a seu mestre mas todo que for perfeito será como seu mestre e e atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho ou como podes dizer teu irmão irmão deixa me tirar o argueiro que está no teu olho não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão porque não há boa árvore que dê mau fruto nem má árvore que dê bom fruto porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto pois não se colhem figos dos espinheiros nem se vindimam uvas dos abróleos o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem e o homem mal do mal tesouro do seu coração tira o mal porque da abundância do seu coração fala sua boca e porque me chamais senhor senhor e não fazeis o que eu digo qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa eu vos mostrarei a quem é semelhante é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava afundada sobre a rocha mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa capítulo 7 e depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo entrou em Cafarnaum e o servo de um certo centurião o qual era muito estimado por ele estava doente e a morte e quando ouviu falar de Jesus enviou -lhes uns anciãos dos judeus rogando-lhe que viesse curar o seu servo e chegando eles junto de Jesus rogaram-lhe muito dizendo é digno de que lhes conceda isto porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga e foi Jesus com eles mas quando já estava perto da casa enviou-lhe o centurião os amigos dizendo-lhe senhor não te incomodes porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo dize porém uma palavra e o meu criado sarará porque também eu sou homem sujeito a autoridade e tenho soldado sobre o meu poder e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu servo faz isto e ele o faz e ouvindo isto Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse a multidão que o seguia digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé e voltando para casa os que foram enviados acharam são o servo enfermo e aconteceu que no dia seguinte ele foi a cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade eis que levava um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade e vendo-a o senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe não chores e chegando-se tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse jovem a ti te digo levanta ti e o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo e correu dele esta fama por toda a judéia e por toda a terra circunvizinha e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas e João chamando dois dos seus discípulos enviou-os a Jesus dizendo és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro e quando aqueles homens chegaram junto dele disseram João o batista enviou-nos a perguntar-te és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro e na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos respondendo então Jesus disse-lhes ide e anunciai a João o que tem desvisto e ouvido que os cegos veem os coxos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o evangelho e bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar e tendo se retirado os mensageiros de João começou a dizer a multidão acerca de João que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas e que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais mas que saíste a ver um profeta sim vos digo e muito mais do que profeta este é aquele de quem está escrito eis quem viu meu anjo diante da tua face o qual preparará diante de ti o teu caminho e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o batista mas o menor no reino de Deus é maior do que ele e todo o povo que o ouviu e os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João justificaram a Deus mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos não tendo sido batizados por ele e disse o Senhor a quem pois compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes são semelhantes aos meninos que assentado nas praças clamam uns aos outros e dizem tocamos-vos flauta e não dançastes cantamos-vos lamentações e não chorastes porque veio João o batista que não comia pão nem bebia vinho e dizeis tem demônio veio o filho do homem que come e bebe e dizeis eis aí um homem comilão e bebedor de vinho amigo dos publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele e entrando em casa do fariseu assentou-se à mesa e eis que uma mulher na cidade que era uma pecadora sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu levou um vaso de alabastro com um guento e estando por detrás aos seus pés chorando começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com um guento quando isto viu o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo se este fosse profeta bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca pois é uma pecadora e respondendo jesus disse simão uma coisa tenho a dizer e ele disse dize a mestre um certo credor tinha dois devedores um devia lhe quinhentos dinheiros e outros cinquenta e não tendo eles com que pagar perdoou lhe a ambos dize pois qual deles o amará mais e simão respondendo disse tenho pra mim que é aquele a quem mais perdoou e ele disse julgaste bem e voltando-se para a mulher disse a simão vestu esta mulher entrei em tua casa e não me deste água para meus pés mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça não me deste ósculo mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta ungiu meus pés com um guento por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou mas aquele a quem pouco é perdoado pouco ama e disse a ela os teus pecados te são perdoados e os que estavam à mesa começaram a dizer entre si quem é este que até perdoa pecados e disse à mulher a tua fé te salvou vai te em paz capítulo 8 e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus e os doze iam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria chamada Madalena da qual saíram sete demônios e Joana mulher de Cusa procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com seus bens e ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele disse por parábola um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu comeram e outra caiu sobre pedra e nascida secou-se porque não tinha umidade e outra caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram e outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto assento por um dizendo ele estas coisas clamava quem tem ouvidos para ouvir ouça e os seus discípulos o interrogaram dizendo que parábola é esta e ele disse a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de deus mas aos outros por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam esta é pois a parábola a semente é a palavra de deus e os que estão junto do caminho estes são os que ouvem depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo e os que estão sobre pedra estes são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria mas como não tem raiz apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam e a que caiu entre espinhos esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleitos da vida e não dão fruto com perfeição e a que caiu em boa terra esses são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se nem escondida que não haja de saber-se e vira luz vê depois como ouvis porque a qualquer que tiver lhe será dado e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão e foi lhe informado por alguns que diziam estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver te mas respondendo ele disse-lhes minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes passemos para o outro lado do lago e partiram e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água estando em perigo e chegando-se a ele o despertaram dizendo mestre mestre perecemos e ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança e disse-lhes onde está a vossa fé e eles temendo maravilharam-se dizendo uns aos outros quem é este pois que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem e navegaram para a terra dos gadarenos que está de fronte da galiléia e quando desceu para a terra saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa mas nos sepulcros e quando viu a Jesus prostrou-se diante dele exclamando e dizendo com grande voz que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo peço ti que não me atormentes porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava no preso com grilhões e cadeias mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos e perguntou-lhe Jesus dizendo qual é o teu nome e ele disse legião porque tinha entrado nele muitos demônios e rogava-lhe que os não mandasse para o abismo e andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles e concedeu-lhe e tendo saído os demônios do homem entraram nos porcos e a manada precipitou-se um despenhadeiro no lago e afogou-se e aqueles que os guardavam vendo o que aconteceram fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus acharam o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado e toda multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles porque estavam possuídos por grande temor e entrando ele no barco voltou e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele mas Jesus o despediu dizendo torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito e aconteceu que quando voltou Jesus a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando e e que chegou um homem de nome Jairo que era príncipe da sinagoga e prostrando-se aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa porque tinha uma filha única quase de doze anos que estava à morte e indo ele apertava a multidão e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia doze anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada chegando por detrás dele tocou na ola do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue e disse Jesus quem é que me tocou e negando todos disse Pedro e os que estavam com ele mestre as multidões te apertam e pressionam e dizes quem é que me tocou e disse Jesus alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu poder então vendo a mulher que não podia ocultar se aproximou se tremendo e prostrando se ante ele declarou lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara e ele disse tem bom ânimo filha a tua fé te salvou vai em paz estando ele ainda falando chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo a tua filha já está morta não incomodes o mestre Jesus porém ouvindo respondeu lhe dizendo não temas crê somente e será salva e entrando em casa a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina e todos choravam e a pranteavam e ele disse não choreis não está morta mas dorme e riam se dele sabendo que estava morta mas ele pondo-os todos para fora e pegando-lhe na mão clamou dizendo levanta-te menina e o seu espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer e seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido capítulo nove e convocando os seus doze discípulos deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhes nada leveis convosco para o caminho nem cajados nem alforje nem pão nem dinheiro nem qualquer de vós tenha duas túnicas e em qualquer casa em que entrardes ficai ali e de lá saireis e se em qualquer cidade vos não receberem saindo vós dali sacudir o pó dos vossos pés em testemunho contra eles e saindo eles percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte e o tetraca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos e outros que Elias tinha aparecido e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado e disse Herodes João eu degolei quem é pois este de quem ouço dizer tais coisas e procurava vê-lo e regressando os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito e tomando-os consigo retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida e sabendo a multidão o seguiu e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura e já o dia começava a declinar então chegando-se a ele os doze disseram-lhe despede a multidão para que indo aos lugares e aldeias em redor se agasalhem e achem o que comer porque aqui estamos em lugar deserto mas eles disse dá-lhes voz de comer e eles disseram não temos senão cinco pães e dois peixes salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo porquanto estava ali quase cinco mil homens disse disse então aos seus discípulos fazeis assentar em ranchos de cinquenta em cinquenta e assim o fizeram fazendo-os assentar a todos e tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão e comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou doze cestos de pedaços e aconteceu que estando eles só orando estavam com ele os discípulos e perguntou lhes dizendo quem diz a multidão que eu sou e respondendo eles disseram João o batista outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou e disse-lhes e vós quem dizeis que eu sou e respondendo Pedro disse o Cristo de Deus e admoestando-os mandou que a ninguém referissem isso dizendo é necessário que o filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia e dizia a todos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la mas mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida a salvará porque que aproveita o homem grandear o mundo inteiro perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos e em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus e aconteceu que quase oito dias depois destas palavras tomou consigo a Pedro a João e a Tiago e subiu ao monte a orar e estando ele orando transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente e eis que estavam falando com ele dois homens que eram Moisés e Elias os quais apareceram com glória e falavam da sua morte a qual havia de cumprir-se em Jerusalém e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono e quando despertaram viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele disse Pedro a Jesus mestre bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas uma para ti uma para Moisés e uma para Elias não sabendo o que dizia e dizendo ele isto veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e entrando eles na nuvem temeram e saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu amado filho a ele ouvi e tendo soado aquela voz Jesus foi achado só e eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto e aconteceu no dia seguinte que descendo eles do monte lhe saiu ao encontro uma grande multidão e eis que um homem da multidão clamou dizendo mestre peço te que olhes para meu filho porque é o único que eu tenho eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até expulmar e só o larga depois de o ter quebrantado e roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam e Jesus respondendo disse ó geração incrédula e perversa até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei traze mim aqui o teu filho e quando ainda vinha chegando o demônio o derrubou e convulsionou porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai e todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando se todos de todas as coisas que Jesus fazia disse aos seus discípulos ponde vós estas palavras em vossos ouvidos porque o filho do homem será entregue nas mãos dos homens mas eles não entendiam esta palavra que lhes era encoberta para que a não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior mas Jesus vendo o pensamento de seus corações tomou um menino pô-lo junto a si e disse-lhes qualquer que receber este menino em meu nome recebe a mim e qualquer que me receber a mim recebe o que me enviou porque aquele que entre vós todos for menor esse mesmo será grande e respondendo João disse mestre vimos um que em teu nome expulsava os demônios e o proibimos porque não te segue conosco e Jesus lhe disse não proibais porque quem não é contra nós é por nós e aconteceu que completando seus dias para sua assunção manifestou firme o propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada mas não receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém e os seus discípulos Tiago e João vendo isto disseram senhor queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez voltando-se porém repreendeu-os e disse vós não sabeis de que espírito sois porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las e foram e foram outra aldeia e aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse um senhor seguir-te ei para onde quer que fores e disse-lhe jesus as raposas tem covis e as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça e disse a outro segue-me mas ele respondeu senhor deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai mas jesus lhe observou deixa os mortos o enterrar os seus mortos porém tu vai e anuncia o reino de deus disse também outro senhor eu te seguirei mas deixa me despedir primeiro dos que estão em minha casa e jesus lhe disse ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de deus capítulo 10 e depois disto designou o senhor ainda outros setenta e mandou os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir e dizia lhes grande é em verdade a ceifa mas os obreiros são poucos rogai pois ao senhor da ceifa que envia obreiros para sua colheita ide eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos não leveis bolsa nem alforje nem sandálias e a ninguém saudeis pelo caminho e em qualquer casa onde entrades dizei primeiro paz seja nesta casa e se ali houver algum filho de paz repousará sobre ele a vossa paz e se não voltará para vós e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem pois digno é o obreiro de seu salário não andeis de casa em casa e em qualquer cidade em que entrades e vos receberem comei do que vos for oferecido e curai os enfermos que nela houver e dizei é chegado a vós o reino de Deus mas em qualquer cidade em que entrades e vos não receberem saindo por suas ruas dizei até o pó que da vossa cidade se nos pegou sacudimos sobre vós sabe com tudo isto é chegado a vós e digo vos será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade porque se em tiro e em sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas já muito assentados em saco e cinza se teriam arrependido portanto será mais tolerável para tiro esse dom no juízo do que para vós e tu cafarnaum que foste levantado até o céu até ao inferno serás abatida quem vos ouve a vós a mim me ouve e quem vos rejeita a vós a mim me rejeita e quem a mim me rejeita rejeita aquele que me enviou e voltaram os setenta com alegria dizendo Senhor pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam e disse-lhes eu vi a satanás como raio cair do céu eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em sobre toda força do inimigo e nada vos fará dano algum mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse graças te dou ó pai senhor do céu e da terra que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste as criancinhas assim é ó pai porque assim te aprove tudo por meu pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o filho senão pai nem quem é o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar e voltando-se para os discípulos disse-lhes em particular bem aventurados os olhos que veem o que vós vedes pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram e ouvi o que ouvis e não ouviram e eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo mestre que farei para herdar a vida eterna e ele disse que está escrito na lei como lês e respondendo ele disse amarás ao senhor teu deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todas as tuas forças e de todo teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo e disse-lhe respondeste bem faz isso e viverás ele porém querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus e quem é o meu próximo e respondendo Jesus disse descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os quais o despojaram e espancando se retiraram deixando meio morto e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo e de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo passou de largo mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo foi movido de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo no outro dia tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar qual pois destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores e ele disse o que usou de misericórdia para com ele disse pois Jesus vai e faz da mesma maneira e aconteceu que indo eles de caminho entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia sua palavra Marta porém andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse Senhor não se te dá de que minha irmã me deixe servir só dize-lhe que me ajude e respondendo Jesus disse-lhe Marta Marta estás ansiosa e preocupada com muitas coisas mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada Capítulo 11 e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar quando acabou lhe disse um dos seus discípulos Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos e ele lhes disse quando orardes dizei Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve e não nos conduzes à tentação mas livra-nos do mal disse-lhes também qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser amigo empresta-me três pães pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe se ele respondendo de dentro disser não me importunes já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama não posso levantar-me para tus dar digo vos que ainda que não se levante a dar-los por ser seu amigo levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo que houver mister e eu vos digo a vós pedir e dá-se vos a buscar e achareis batei e abris e vos a porque qualquer que pede recebe e quem busca acha e a quem bate abrisse-lhe ar e qual pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais dará o pai celestial o espírito santo a aqueles que lhe pedirem e estava ele expulsando um demônio o qual era mudo e aconteceu que saindo o demônio o mudo falou e maravilhou-se a multidão mas alguns deles diziam ele expulsa os demônios por Beuzebú príncipe dos demônios e outros tentando pedia-lhe um sinal do céu mas conhecendo ele os seus pensamentos disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será assolado e uma casa dividida contra a própria casa cairá e se também satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá o seu reino pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebú e se eu expulso os demônios por Beuzebú por quem os expulsam vossos filhos eles pois serão os vossos juízes mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente a voz é chegado o reino de Deus quando valente guarda armado a sua casa em segurança está tudo quanto tem mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo tira-lhe toda sua armadura em que confiava e reparte seus despojos quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha quando o espírito imundo tem saído do homem anda por lugares secos buscando repouso e não o achando diz tornarei para minha casa de onde saí e chegando acha avarrida e adornada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado desse homem é pior do que o primeiro e aconteceu que dizendo ele estas coisas uma mulher dentre a multidão levantando a voz lhe disse bem aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste mas ele disse antes bem aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e ajuntando-se a multidão começou a dizer maligna é esta geração ela pede um sinal e não lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas assim o filho do homem o será também para esta geração a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui quem é maior do que Salomão os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão pois se converteram com a pregação de Jonas e eis aqui quem é maior do que Jonas e ninguém acendendo uma candeia apoia em oculto nem debaixo do alquê mas no velador para que os que entram vejam a luz a candeia do corpo é o olho sendo pois o teu olho simples também todo teu corpo será luminoso mas se for mal também o teu corpo será tenebroso vê pois que a luz que entiar não sejam trevas se pois todo teu corpo é luminoso não tendo em trevas parte alguma todo será luminoso como quando a candeia te ilumina com seu resplendor e estando ele ainda falando rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele e entrando assentou-se à mesa mas o fariseu admirou-se vendo que não se lavara antes de jantar e o senhor lhe disse agora vós os fariseus limpais o exterior do copo e do prato mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade loucos quem fez o exterior não fez também o interior antes da esmola do que tiverdes e eis que tudo vos será limpo mas ai de vós fariseus que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça e desprezais o juízo e o amor de Deus importava fazer estas coisas e não deixar as outras ai de vós fariseus que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças ai de vós escribas e fariseus hipócritas que sois como as sepulturas que não aparecem e os homens que sobre elas andam não sabem e respondendo um dos doutores da lei disse-lhe mestre quando dizeis isto também nos afronta a nós e ele disse ai de vós também doutores da lei que carregais os homens com cargas difíceis de transportar e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram bem testificais pois que consentis nas obras de vossos pais porque eles o mataram e vós edificais os seus sepulcros por 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 isso diz também a sabedoria de deus profetas e apóstolos lhes mandarei e eles matarão uns e perseguirão outros para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado desde o sangue de abel até ao sangue de zacarias que foi morto entre o altar e o templo assim vos digo que será requerido desta geração ai de vós doutores da lei que tirastes a chave da ciência vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam e dizendo-lhes ele isto começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas armando-lhes ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem capítulo 12 ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros começou a dizer aos seus discípulos acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus que é hipocrisia mas nada a encoberto que não haja de ser descoberto nem oculto que não haja de ser sabido porquanto tudo o que em trevas dissestes a luz será ouvido e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado e digo-vos amigos meus não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer mas eu vos mostrarei a quem deveis temer teme aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno sim vos digo a esse temei não se vendem cinco passarinhos por dois asses e nenhum deles está esquecido diante de Deus e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados não temais pois mais valeis vós do que muitos passarinhos e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus e a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem seria perdoada mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado e quando vos conduzirem às sinagogas aos magistrados e autoridades não estejais ansiosos de como ou do que havéis de responder nem do que havéis dizer porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar e disse-lhe um da multidão mestre diz a meu irmão que reparta comigo a herança mas ele respondeu homem quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós e disse-lhes acautelai-vos e guardai-vos da avareza porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui e propôs-lhe uma parábola dizendo a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e ele arrasoava consigo mesmo dizendo que farei não tenho de recolher os meus frutos e disse farei isto derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e folga mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é aquele que para si a junta tesouros e não é rico para com Deus e disse aos seus discípulos portanto vos digo não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis nem pelo corpo sobre o que vestireis mais é a vida do que eu sustento e o corpo mais do que as vestes considerai os corvos que nem semeiam nem cegam nem tem dispensa nem celeiro e Deus os alimenta quanto mais valeis vós do que as aves e qual de vós sendo ansioso pode acrescentar um côvado a sua estatura pois se nem ainda podeis as coisas mínimas porque estáis ansiosos pelas outras considerai os lírios como eles crescem não trabalham nem fiam e digo vos que nem ainda Salomão em toda sua glória se vestiu como um deles e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós homens de pequena fé não pergunteis pois que a vez de comer ou que a vez de beber e não andeis inquietos porque as nações do mundo buscam todas essas coisas mas vosso Pai sabe que precisais delas buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas não temais ó pequeno rebanho porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino vendei o que tendes e dai esmolas fazei para vós bolsas que não se envelheçam tesouros nos céus que nunca cabe aonde não chega ladrão e a traça não rói porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração estejam singidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu senhor quando houver de voltar das bodas para que quando vier e bater logo possa brilhe bem-aventurados aqueles servos os quais quando o senhor vier achar vigiando em verdade vos digo que se singirá e os fará sentar à mesa e chegando-se os servirá e se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim bem-aventurados são os tais servos sabei porém isto que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa portanto estáis vós também preparados porque virá o filho do homem a hora que não imaginais e disse-lhe Pedro senhor dizes essa parábola a nós ou também a todos e disse o senhor qual é pois o mordomo fiel e prudente a quem o senhor pôs sobre seus servos para lhes dar a tempo a ração bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor quando vier achar fazendo assim em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá mas se aquele servo disser em seu coração o meu senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas e a comer e a beber e a embriagar-se virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora em que ele não sabe e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites será castigado e a qualquer que muito for dado muito se lhe pedirá e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá vim lançar fogo na terra e o que mais quero se já está aceso importa porém que seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha cumprir-se cuidais vós que vim trazer paz à terra não vos digo mas antes de sanção porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa três contra dois e dois contra três o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha e a filha contra a mãe a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra e dizia também a multidão quando vedes a nuvem que vem do ocidente logo dizeis lá vem chuva e assim sucede e quando assopra o sul dizeis haverá calma e assim sucede hipócritas sabeis discernir a face da terra e do céu como não sabeis então discernir esse tempo e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo quando pois fores com teu adversário ao magistrado procura livrar-te dele no caminho para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entrega ao oficial e o oficial te lance na prisão digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo capítulo 13 e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios e respondendo Jesus disse-lhes cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas não vos digo antes se não vos arrepender diz todos de igual modo perecereis ou aqueles dezoito sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém não vos digo antes se não vos arrepender diz todos de igual modo perecereis e dizia esta parábola um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto não achando e disse ao vinhateiro eis que há três anos venham procurar fruto nessa figueira e não o acho corta-a porque ocuparem da terra inutilmente e respondendo ele disse-lhe senhor deixa este ano até que eu escavo em redor e a esterque e se der fruto ficará e se não depois a mandarás cortar e ensinava no sábado numa das sinagogas e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já dezoito anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se e vendo a Jesus chamou a si e disse-lhe mulher estás livre da tua enfermidade e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus e tomando a palavra o príncipe da sinagoga indignado porque Jesus curava no sábado disse a multidão seis dias há em que é mister trabalhar nestes pois vinde para ser descurado e não no dia de sábado respondeu-lhe porém o senhor e disse hipócrita no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão a qual há dezoito anos Satanás tinha presa e dizendo ele isto todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele e dizia aqui é semelhante o reino de Deus e aqui a compararei é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore e em seus ramos se aninharam as aves do céu e disse outra vez a que compararei o reino de Deus é semelhante é semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em três medidas de farinha até que tudo levedou e percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém e disse-lhe um Senhor são poucos os que se salvam e ele lhe respondeu esforçai-vos para entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar desde fora a bater a porta dizendo Senhor Senhor abre-nos e respondendo ele vos disser não sei de onde vós sois então começareis a dizer temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas e ele vos responderá digo-vos que não vos conheço nem sei de onde vós sois apartai-vos de mim vós todos que praticais a iniquidade ali haverá choro e ranger de dentes quando vides Abraão e Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora e virão do oriente e do ocidente e do norte e do sul e assentar-se a uma mesa no reino de Deus e eis que derradeiros a que serão os primeiros e primeiros a que serão os derradeiros naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe sai e retira-te daqui porque Herodes quer matar-te e respondeu-lhes irde e dizer aquela raposa eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado importa porém caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém 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 que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados quantas vezes quis eu a juntar os teus filhos como a galinha aos seus pintos debaixo das asas e não quisestes eis que a vossa casa vos é deixada deserta e em verdade vos digo que não me vereis mais até que venha o tempo em que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor Capítulo 14 Aconteceu num sábado que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão eles o estavam observando e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico e Jesus respondendo falou aos doutores da lei e aos fariseus dizendo é lícito curar no sábado eles porém calaram-se e tomando o curou e despediu e respondendo lhes disse qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado o jumento ou o boi o não tire logo e nada lhe podia replicar sobre isto e disse aos convidados uma parábola reparando como escolhiam os primeiros assentos dizendo-lhes quando por alguém fores convidado às bodas não te assentes no primeiro lugar não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga dá um lugar a este e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar mas quando fores convidado vai e assenta-te no derradeiro lugar para que quando vier o que te convidou te diga amigo sobe mais pra cima então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado e dizia também ao que o tinha convidado quando deres um jantar ou uma ceia não chame os teus amigos nem os teus irmãos nem os teus parentes nem vizinhos ricos para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado mas quando fizeres convite chama os pobres aleijados mancos e cegos e serás bem-aventurado porque eles não tem com o que te recompensar mas recompensado te será na ressurreição dos justos e ouvindo isto um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus porém ele lhe disse um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos e a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados vinde que já está tudo preparado e todos e todos a uma começaram a excusar-se disse-lhe o primeiro comprei um campo e importa ir vê-lo rogo-te que me hajas por excusado e outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los rogo-te que me hajas por excusado e outro disse casei-me com minha esposa e portanto não posso ir e voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor então pai de família indignado disse ao seu servo sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos e disse o servo senhor feito está como mandaste e ainda há lugar e disse o senhor ao servo sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia ora ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar todos que a virem comecem a escarnecer dele dizendo este homem começou a edificar e não pôde acabar ou qual é o rei que indo a guerra a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil de outra maneira estando o outro ainda longe manda embaixadores e pede condições de paz assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo bom é o sal mas se o sal degenerar com que se há de salgar nem presta para a terra nem para o monturo lança no fora quem tem ouvidos para ouvir ouça capítulo 15 e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo este recebe pecadores e come com eles e ele lhe propôs esta parábola dizendo que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e vai após a perdida até que venha achá-la e achando-a a põe sobre os seus ombros rejubilando e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento ou qual a mulher que tendo dez dracmas se perder uma dracma não acende a candeia e vai a casa e busca com diligência até a achar e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e disse um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longíqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e tornando em si disse quantos empregados de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me ei e irei ter com meu pai e dir-lhe ei pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho faze-me como um dos teus empregados e levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés e trazei o bezerro servado e matai-o e comamos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou-lhe que era aquilo e ele disse veio teu irmão e teu pai matou o bezerro servado porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar e saindo seu pai rogava-lhe que entrasse com ele mas respondendo ele disse ao pai eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes mataste-lhe o bezerro servado e ele disse filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrar-mo-nos e folgar-mos porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha-se perdido e achou-se capítulo 16 e dizia também aos seus discípulos havia um certo homem rico o qual tinha um mordomo e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens e ele chamando disse-lhe que é isto que ouço de ti dá contas da tua mordomia porque já não poderás ser mais meu mordomo e o mordomo disse consigo que farei pois que o meu senhor me tira a mordomia cavar não posso de mendigar tenho vergonha eu sei o que é de fazer para que quando for desapossado da mordomia me recebam em suas casas e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor disse ao primeiro quanto deves ao meu senhor e ele respondeu sem medidas de azeite e disse-lhe toma tua obrigação e assentando ti já escreve cinquenta disse depois ao outro e tu quanto deves e ele respondeu sem alqueres de trigo e disse-lhe toma tua obrigação escreve oitenta e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz e eu vos digo fazei para vós amigos das riquezas da injustiça para que quando vos faltarem vos recebam eles nos tabernáculos eternos quem é fiel no mínimo também é fiel no muito quem é injusto no mínimo também é injusto no muito pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis quem vos confiará as verdadeiras e se num alheio não fostes fiéis quem vos dará o que é vós nenhum servo pode servir dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se há de chegar a um e desprezar o outro não podeis servir a Deus e a mamão e os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele e disse-lhes vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece os vossos corações porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação a lei e os profetas duraram até João desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra adultera e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber des as chagas e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também um rico e foi sepultado e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama disse porém Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora este é consolado e tu atormentado e além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá e disse ele rogo te pois ó pai que o mandes a casa de meu pai pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venha também para este lugar de tormento disse-lhe Abraão tem Moisés e os profetas ouça-nos e disse ele não pai Abraão mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles arrepender se iam porém ele disse se não ouvem a Moisés e aos profetas tampouco seria persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite capítulo 17 e disse aos discípulos é impossível que não venham escândalos mas ai daquele por quem vierem melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma morde atafona e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequenos olhai por vós mesmos e se o teu irmão pecar contra ti repreende-o e se ele se arrepender perdoe e se pecar contra ti sete vezes no dia e sete vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me perdoe disseram então os apóstolos ao senhor acrescenta-nos a fé e disse o senhor se tivessees fé como um grão de mostarda diriais a esta moreira desarraiga-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedeceria e qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando a quem vindo ele do campo logo dirá chega e assenta-te à mesa e não lhe diga antes prepara-me a ceia e singe-te e serve-me até que tenha comida e bebido e depois comerás e beberás tu porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado creio que não assim também vós quando fizer diz tudo o que vos for mandado dizei somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer e aconteceu que indo ele a Jerusalém passou pelo meio de Samaria e da Galiléia e entrando numa certa aldeia saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo Jesus mestre tem misericórdia de nós e ele vendo os disse-lhes ide e mostrai-vos aos sacerdotes e aconteceu que indo eles ficaram limpos e um deles vendo que estava são voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra dando-lhe graças e este era samaritano e respondendo Jesus disse não foram dez os limpos e onde estão os nove não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro e disse-lhe levanta-te e vai a tua fé te salvou e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus respondeu-lhes e disse o reino de Deus não vem com aparência exterior nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali porque eis que o reino de Deus está dentro de vós e disse aos discípulos dias virão em que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não o vereis e dir-vos ei-lo aqui ou ei-lo ali não vades nem os cigais porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu assim será também o filho do homem no seu dia mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração e como aconteceu nos dias de Noé assim será também nos dias do filho do homem comiam bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio dilúvio e os consumiu a todos como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantavam e edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar naquele dia quem estiver no telhado tendo as suas alfaias em casa não desça tomá-las e da mesma sorte o que estiver no campo não volte para trás lembrai-vos da mulher de Ló qualquer que procurar salvar a sua vida perdê-la-á e qualquer que a perder salvá-la-á digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama um será tomado e outro será deixado duas estarão juntas moendo uma será tomada e outra será deixada dois estarão no campo um será tomado e o outro será deixado e respondendo disseram-lhe onde Senhor e ele lhes disse onde estiver o corpo aí se ajuntarão as águias capítulo 18 e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer dizendo havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo faze-me justiça contra o meu adversário e por algum tempo não quis atendê-la mas depois disse consigo ainda que não temo a Deus nem respeito os homens todavia como esta viúva me molesta hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito e disse o Senhor ouvi o que diz o injusto juiz e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite ainda que tardio para com eles digo-vos que depressa lhes fará justiça quando porém vier o filho do homem porventura achará fé na terra e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos crendo que eram justos e desprezavam os outros dois homens subiram ao templo para orar um fariseu e outro publicano o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira ó Deus graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos e adúlteros nem ainda como este publicano jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo o publicano porém estando em pé de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó Deus tem misericórdia de mim pecador digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado e trazia-lhe também meninos para que ele lhes tocasse e os discípulos vendo isto repreendiam-nos mas Jesus chamando-os para si disse deixai vir a mim os meninos e não os impeçais porque dos tais é o reino de Deus em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo bom mestre que hei de fazer para herdar a vida eterna Jesus lhe disse porque me chamas bom ninguém é bom senão um que é Deus sabes os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai a tua mãe e disse ele todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade e quando Jesus ouviu isto disse-lhe ainda te falta uma coisa vende tudo quanto tens reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu vem e segue-me mas ouvindo ele isto ficou muito triste porque era muito rico e vendo Jesus que ele ficará muito triste disse quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que tem riquezas porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus e os que ouviram isto disseram logo quem pode salvar-se mas ele respondeu as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus e disse Pedro eis que nós deixamos tudo te seguimos e ele lhes disse na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna e tomando consigo os doze disse-lhes eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no filho do homem tudo o que pelos profetas foi escrito pois há de ser entregues aos gentios e escarnecido e injuriado e cuspido e havendo-o açoitado o matarão e ao terceiro dia ressuscitará e eles nada disto entendiam e esta palavra lhes era encoberta não percebendo o que se lhes dizia e aconteceu que chegando ele perto de Jericó estavam cegos assentados junto do caminho mendigando e ouvindo passar a multidão perguntou o que era aquilo e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava então clamou dizendo Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse mas ele clamava ainda mais filho de Davi tem misericórdia de mim então Jesus parando mandou que lhe o trouxessem e chegando ele perguntou-lhe dizendo que queres que te faça e ele disse senhor que eu veja e Jesus lhe disse vê a tua fé te salvou e logo viu e seguia-o glorificando a Deus e todo o povo vendo isto dava louvores a Deus capítulo 19 e tendo Jesus entrado em Jericó ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era este um chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão pois era de pequena estatura e correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver porque havia de passar por ali e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu e disse-lhe Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa e apressando-se desceu e recebeu alegremente e vendo todos isto murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor Senhor eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém o restituo quadruplicado e disse-lhe Jesus hoje veio a salvação esta casa pois também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e ouvindo eles estas coisas ele prosseguiu e contou uma parábola por quanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus disse pois certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois e chamando dez servos seus deu-lhes dez minas e disse-lhes negociai até que eu venha mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo não queremos que este reine sobre nós e aconteceu que voltando ele depois de ter tomado o reino disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando e veio o primeiro dizendo senhor a tua mina rendeu dez minas e ele disse bem está servo bom porque no mínimo foste fiel sobre dez cidades terás autoridade e veio o segundo dizendo senhor a tua mina rendeu cinco minas e a este disse também se tu sobre cinco cidades e veio outro dizendo senhor aqui está tua mina que guardei no lenço porque tive medo de ti que és homem rigoroso que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste porém ele disse mal servo pela tua boca te julgarei sabias que eu sou homem rigoroso que tomo o que não pus e cego o que não semeei porque não puseste pois o meu dinheiro no banco para que eu vindo o exigisse com os juros e disse aos que estavam com ele tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem dez minas e disseram-lhe eles senhor ele tem dez minas pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser lhe dado mas ao que não tiver até o que tem lhe será tirado e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles trazei-os aqui e matai-os diante de mim e dito isto ia caminhando adiante subindo para Jerusalém e aconteceu que chegando perto de Betfajé e de Betânia ao monte chamado das Oliveiras mandou dois dos seus discípulos dizendo e de aldeia que está de fronte e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou soltai-o e trazei-o e se alguém vos perguntar por que o soltais assim lhe direis porque o senhor o admiste e indo os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera e quando soltaram o jumentinho seus donos lhes disseram por que soltais o jumentinho e eles responderam o senhor o admister e trouxeram no a jesus e lançando sobre o jumentinho as suas vestes puseram jesus em cima e indo ele estendiam no caminho as suas vestes e quando já chegava perto da descida do monte das oliveiras toda a multidão dos discípulos regozijando-se começou a dar louvores a deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto dizendo bendito o rei que vem em nome do senhor paz no céu e glória nas alturas e disseram lhe de entre a multidão alguns dos fariseus mestre repreende os teus discípulos e respondendo ele disse-lhes digo-vos que se estes se calarem as próprias pedras clamarão e quando ia chegando vendo a cidade chorou sobre ela dizendo ah se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence mas agora isto está encoberto aos teus olhos porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra pois que não conheceste o tempo da tua visitação e entrando no templo começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam dizendo-lhes está escrito a minha casa é casa de oração mas vós fizeste dela covil de salteadores e todos os dias ensinava no templo mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achava meio de o fazer porque todo o povo pendia para ele escutando-o capítulo 20 e aconteceu num daqueles dias que estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo diz dizem-nos com que autoridade fazes estas coisas ou quem é que te deu esta autoridade e respondendo ele disse-lhes também eu vos farei uma pergunta dizei-me pois o batismo de João era do céu ou dos homens e eles arrasoavam entre si dizendo se dissermos do céu ele nos dirá então porque eu não crestes e se dissermos dos homens todo o povo nos apedrejará pois tem por certo que João era profeta e responderam que não sabia de onde era e Jesus lhes disse tampouco vos direi com que autoridade faço isto e começou a dizer ao povo esta parábola certo homem plantou uma vinha e arrendou a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo e no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha mas os lavradores espancando mandaram no vazio e tornou ainda a mandar outro servo mas eles espancando também a este e afrontando mandaram no vazio e tornou ainda mandar um terceiro mas eles ferindo também a este o expulsaram e disse o senhor da vinha que farei mandarei o meu filho amado talvez vendo seja respeitado mas vendo os lavradores arrasoaram entre si dizendo este é o herdeiro vinde matemulo para que a herança seja nossa e lançando o fora da vinha o mataram que lhes fará pois o senhor da vinha irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha e ouvindo eles isto disseram não seja assim mas ele olhando para eles disse que é isto pois que está escrito a pedra que os edificadores reprovaram essa foi feita cabeça da esquina qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair será feito em pó e os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora mas temeram o povo porque entenderam que contra eles disseram esta parábola e observando mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem a jurisdição e poder do presidente e perguntaram lhe dizendo mestre nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência das pessoas mas ensinas com verdade o caminho de Deus é nos lícito dar tributo a César ou não e entendendo ele a sua astúcia disse por que me tentais mostrai-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição e respondendo eles disseram de César disse então dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e maravilhados da sua resposta calaram-se e chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição perguntaram-lhe dizendo mestre Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer tendo mulher e não deixar filhos o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão houve pois sete irmãos e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos e tomou-a o segundo por mulher e ele morreu sem filhos e tomou-a o terceiro e igualmente também os sete e morreram e não deixaram filhos e por último depois de todos morreu também a mulher portanto na ressurreição de qual deles será a mulher pois que os sete por mulher tiveram e respondendo Jesus disse-lhes os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos nem hão de casar nem ser dados em casamento porque já não podem mais morrer pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus sendo filhos da ressurreição e que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarsa quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó ora Deus não é Deus de mortos mas de vivos porque para ele vivem todos e respondendo alguns dos escribas disseram mestre disseste bem e não ousavam perguntar lhe mais coisa alguma e eles disse como dizem que o Cristo é filho de Davi visto como o mesmo Davi diz no livro dos salmos disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés se Davi lhe chama Senhor como é ele seu filho e ouvindo todo o povo disse Jesus aos seus discípulos guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes que devoram as casas das viúvas fazendo por pretexto longas orações estes receberão maior condenação capítulo 21 e olhando ele viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas e disse em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe soubeja mas esta da sua pobreza deitou todo sustento que tinha e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas disse quanto a estas coisas que vedes dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada e perguntaram lhe dizendo mestre quando serão pois estas coisas e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer disse então ele vede não vos enganem porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e o tempo está próximo não vades portanto após eles e quando ouvires de guerras e sedições não vos assusteis porque é necessário que isto aconteça primeiro mas o fim não será logo então lhes disse levantar-se a nação contra nação e reino contra reino e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão entregando-vos a sinagogas e as prisões e conduzindo-vos a presença de reis e presidentes por amor do meu nome e vos acontecerá isto para testemunho proponde pois em vossos corações não premeditar como a vez de responder porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem e até pelos pais irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós e de todos sereis odiados por causa do meu nome mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça na vossa paciência possuir as vossas almas mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos saber então que é chegada a sua desolação então os que estiverem na Judéia fujam para os montes os que estiverem no meio dela saiam e os que nos campos não entrem nela porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo e cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos do gentio se completem e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações em perplexidade bramando o mar e as ondas homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo porquanto os poderes do céu serão abalados e então verão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória ora quando estas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima e disse-lhes uma parábola olhai para a figueira e para todas as árvores quando já brotam vós sabeis por vós mesmos vendo-as que perto está já o verão assim também vós quando vides acontecer estas coisas sabeis que o reino de Deus está perto em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça passará o céu e a terra mas as minhas palavras não hão de passar e olhai por vós não aconteça que os nossos corações se carreguem de glutonaria de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra vigiai pois em todo o tempo orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que iam de acontecer e de estar em pé diante do filho do homem e de dia ensinava no templo e à noite saindo ficava no monte chamado das oliveiras e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir capítulo 22 estava pois perto a festa dos pães ázimos chamada a páscoa e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam porque temiam o povo entrou porém satanás em judas que tinha por sobrenome escariotes o qual era do número dos doze e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço chegou porém o dia dos pães ázimos em que importava sacrificar a páscoa e mandou a Pedro e a João dizendo ide preparai-nos a páscoa para que a comamos e eles lhe perguntaram onde queres que a preparemos e ele lhes disse eis que quando entrades na cidade encontrares um homem levando um cântaro de água seguiu até a casa em que ele entrar e direis ao pai de família da casa o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a páscoa com os meus discípulos então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado aí fazei preparativos e indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a páscoa e chegada a hora pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos e disse-lhes desejei muito comer convosco essa páscoa antes que padeça porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus e tomando cálice e havendo dado graças disse tomai-o e repartiu entre vós porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus e tomando pão e havendo dado graças partiu e deu dizendo isto é o meu corpo que por vós é dado fazer isto em memória de mim semelhantemente tomou cálice depois da ceia dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós mas eis que a mão do que me trai está comigo a mesa e na verdade o filho do homem vai segundo o que está determinado mas ai daquele homem por quem é traído e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior e ele lhes disse os os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores mas não sereis vós assim antes o maior entre vós seja como menor e quem governa como quem serve pois qual é maior quem está à mesa ou quem serve por ventura não é quem está à mesa eu porém entre vós sou como aquele que serve e vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações e eu vos destino o reino como meu pai o destinou a mim para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentei sobre tronos julgando as doze tribos de Israel disse também o Senhor Simão Simão eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu quando te converteres confirma teus irmãos e ele disse Senhor estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte mas ele disse digo ti Pedro que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces e disse quando vos mandei sem bolsa alforje ou sandálias faltou vos porventura alguma coisa eles responderam nada disse lhe pois mas agora aquele que tiver bolsa tome a como também um alforje e o que não tem espada venda a sua capa e cumpre por quanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito e com os malfeitores foi contado porque o que está escrito de mim terá cumprimento e eles disseram senhor eis aqui duas espadas e ele lhes disse basta e saindo foi como costumava para o monte das oliveiras e também os seus discípulos o seguiram e quando chegou àquele lugar disse orai para que não entreis em tentação e apartou se deles acerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava dizendo pai se queres passa de mim esticale-se todavia não se faça minha vontade mas a tua e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia e posto em agonia orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão e levantando-se da oração veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes por que estás dormindo levantai-vos e orai para que não entreis em tentação e estando ele ainda falar surgiu uma multidão e um dos doze que se chamava Judas ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar e Jesus lhe disse Judas com um beijo traz o filho do homem e vendo os que estavam com ele o que ia suceder disseram -lhe senhor feriremos a espada e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita e respondendo Jesus disse deixai-os basta e tocando-lhe a orelha o curou e disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele saíste como a um salteador com espadas e varapaus tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim mas esta é a vossa hora e o poder das trevas então prendendo o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote e Pedro seguia-o de longe e havendo-se acendido fogo no meio do pátio estava todos sentados assentou-se Pedro entre eles e como certa criada vendo-o estar assentada ao fogo pusesse os olhos nele disse este também estava com ele porém ele negou dizendo mulher não conheço e um pouco depois vendo o outro disse tu és também deles mas Pedro disse homem não sou e passada quase uma hora e outro afirmava dizendo também este verdadeiramente estava com ele pois também é galileu e Pedro disse homem não sei o que dizes e logo estando ele ainda falar cantou o galo e virando-se o senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do senhor como lhe havia dito antes que o galo cante hoje me negará três vezes e saindo Pedro para fora chorou amargamente e os homens que detinham Jesus zombavam dele ferindo e vendando-lhe os olhos feriram-no no rosto e perguntavam lhe dizendo profetiza quem é que te feriu e outras muitas coisas diziam contra ele blasfemando e logo que foi dia ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais sacerdotes e os escribas e o conduziram ao seu concílio e lhe perguntaram és tu o Cristo dize-nos e replicou-lhes se vulo disser não crereis e também se vos perguntar não me respondereis nem me soltareis desde agora o filho do homem se assentará à direita do poder de Deus e disseram todos logo és tu o filho de Deus e ele lhes disse vós dizeis que eu sou então disseram de que mais testemunho necessitamos pois nós mesmos o ouvimos da sua boca capítulo 23 e levantando-se e toda a multidão deles o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo dizendo havemos achado este pervertendo a nação proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o rei e Pilatos perguntou lhe dizendo tu és o rei dos judeus e ele respondendo disse-lhe tu dizes e disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão não acho culpa alguma neste homem mas eles insistiam cada vez mais dizendo alvoroça o povo ensinando por toda a judéia começando desde a galiléia até aqui então Pilatos ouvindo falar da galiléia perguntou se aquele homem era galileu e sabendo o que era da jurisdição de Herodes remeteu a Herodes que também naqueles dias estava em Jerusalém e Herodes quando viu a Jesus alegrou-se muito porque havia muito que desejava vê-lo por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que lhe viria fazer algum sinal e interrogava com muitas palavras mas ele nada lhe respondia e estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência e Herodes com seus soldados desprezou e escarnecendo dele vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos pois Dantes andavam em inimizade um contra o outro e convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo disse-lhes Havéis me apresentado este homem como pervertedor do povo e eis que examinando na vossa presença nenhuma culpa da de que o acusais acho neste homem nem mesmo Herodes porque a ele vos remeti e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte castigá-lo ei pois e soltá-lo ei e era necessário soltar-lhes um pela festa mas toda a multidão clamou a uma dizendo fora daqui com este e solta-nos barrabás o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio falou pois outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus mas eles clamavam em contrário dizendo crucifica-o crucifica-o então ele pela terceira vez lhes disse mas que mal fez este não acho nele culpa alguma de morte castigá-lo ei pois e soltá-lo ei mas eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado e os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam então então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio que era o que pediram mas entregou Jesus à vontade deles e quando o ia levando tomaram um certo Simão Sirineu que vinha do campo e puseram lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus e seguia-o grande multidão de povo e de mulheres as quais batiam nos peitos e o lamentavam Jesus porém voltando-se para elas disse filhas de Jerusalém não choreis por mim chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos porque eis que hão de vir dias em que dirão bem aventuradas as estériis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram então começaram a dizer aos montes cair sobre nós e aos outeiros cobrir nos porque se ao madeiro verde fazem isto que se fará o seco e também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos e quando chegaram ao lugar chamado a caveira ali o crucificaram e aos malfeitores uma direita e outra à esquerda e dizia Jesus pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e repartindo as suas vestes lançaram sortes e e o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele dizendo aos outros salvou salve-se a si mesmo se este é o Cristo o escolhido de Deus e também os soldados escarneciam chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo se tu és o rei dos judeus salva-te a ti mesmo e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas romanas e hebraicas este é o rei dos judeus e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós respondendo porém o outro repreendia o dizendo tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação e nós na verdade com justiça porque recebemos o que os nossos feitos mereciam mas este nenhum mal fez e disse a Jesus senhor lembra-te de mim quando vieres em teu reino e disse lhe Jesus em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso e era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona escurecendo se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo e clamando Jesus com grande voz disse pai nas tuas mãos entrega o meu espírito e havendo dito isto expirou e o centurião vendo o que tinha acontecido deu glória a Deus dizendo na verdade este homem era justo e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo vendo o que havia acontecido voltava batendo nos peitos e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a galiléia estavam de longe vendo estas coisas e e eis que um homem por nome José senador homem de bem e justo que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros de Arimatea cidade dos judeus e que também esperava ele o reino de Deus esse chegando a Pilatos pediu o corpo de Jesus e havendo o tirado envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto e era o dia da preparação e amanhecia seu sábado e as mulheres que tinham vindo com ele da galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto seu corpo e voltando elas prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento capítulo 24 E no primeiro dia da semana muito de madrugada foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas e acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus e aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão eles lhe disseram por que buscais o vivente entre os mortos não está aqui mas ressuscitou lembrai-vos como vos falou estando ainda na galiléia dizendo convém que o filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite e lembraram-se das suas palavras e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais e eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos e as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram porém levantando-se Pedro correu ao sepulcro e abaixou-se viu os lençóis postos sós e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido e eis que o mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios cujo nome era Emaús Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem e eles diz que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes e respondendo um cujo nome era Cleopas disse-lhe és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tem sucedido nestes dias e ele lhes perguntou quais e eles lhe disseram as que dizem respeito a Jesus Nazareno que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram é é verdade é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito porém a ele não viram e ele lhes disse onéssios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória e começando por Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras e chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe e eles o constrangeram dizendo fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles e aconteceu que estando com eles à mesa tomando o pão o abençoou e partiu e lhe deu abriram se lhes então os olhos e o conheceram e ele desapareceu e disseram um para o outro porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras e na mesma hora levantando-se tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com eles os quais diziam ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão e falando eles destas coisas o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse paz seja convosco e eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito e ele lhes disse por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo apalpai-me e vede pois um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho e dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés e não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados disse-lhes tentes aqui alguma coisa que comer então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel o que ele tomou e comeu diante deles e disse-lhes são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém e destas coisas sois vós testemunhas e eis que sobre vós envio a promessa de meu pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e levou-os fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou e aconteceu que abençoando-os ele se apartou deles e foi elevado ao céu e adorando-o eles tornaram-o com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus amém